ZY7A LEM Esta é a frequência 7 além. Aqui quem fala é Luciano Milici, seu anfitrião, seu guia, seu amigo e protetor nesta madrugada interdimensional, o cara que trouxe um universo paralelo para a festa. A partir deste momento, mundos se colidem, dimensões se sobrepõem, realidades se confundem e portais se abrem. Vem comigo e vamos atravessar juntos nesta madrugada para um local onde nada faz sentido e tudo pode acontecer. Mas não se preocupe, comigo você está em segurança, você está no conforto de ser testemunha de relatos incríveis, porém reais, neste que é o primeiro, o verdadeiro, o real e oficial canal de 7 além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados e autorizados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Frequência 7 além. Música 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 Boa madrugada cidadãs e cidadãos, boa madrugada alminha. O relato de hoje se chama A Garota Ruiva de 7 além e começa mais ou menos assim. Olá Luciano, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Heraldo, sou fã dos relatos e conheci a história de 7 além por meio do seu relato do ônibus. O meu relato tem alguma chance de estar ligado a 7 além sim, já que em determinado momento é mencionado mundos. Antes, um pequeno pedido, se levar esse meu relato em consideração, eu gostaria que ele fosse para o YouTube, já que eu não tenho Instagram, afinal a minha namorada não gosta. Enfim, eu tenho pequenos relatos antes do principal. Quando eu era bem criança, acho que eu tinha uns 6 anos, eu estava com a minha prima da mesma idade brincando na varanda do sítio que o meu avô tinha. E de repente, pelo vitro, eu vi a silhueta de uma pessoa parada. O que me marcou foi o cabelo ruivo. Eu perguntei para a minha prima se tinha alguém ali e ela disse que não estava vendo ninguém. Eu corri para dentro da casa e procurei essa pessoa e adivinha? Ninguém lá. Após alguns anos, eu já tinha até esquecido desse ocorrido. Acho que eu já tinha uns 12 anos. Eu estava andando por esse mesmo sítio novamente que eu costumava dar uma caminhada pelas estradas em volta, próximo à linha do trem. E eu vi no horizonte, acho que, sei lá, uns 500, 600 metros, uma garota ruiva. Ela fez um gesto que eu interpretei como para segui-la. Mas quanto mais eu seguia, mais ela se afastava. Muito estranho. Até que eu a perdi de vista. E encontrei um buraco que exalava um ar quente. De repente, eu escutei uma risada e eu não sei o que deu em mim. Eu fiquei tonto e caí do lado do buraco, mas sem cair dentro dele e desmaiei. Eu acordei não sei quantos minutos depois e não havia buraco nenhum. Voltei para o sítio e, como era tradição da minha família almoçar lá de domingo, e eu sempre transitava pelas estradas de terra em volta, retornei e eles estavam terminando de servir e ninguém nem percebeu nada. Eu não tive coragem de contar esse ocorrido para eles. Enfim. Depois se passaram muitos anos e eu fui fugindo dos padrões familiares. Assim dizendo, eu fui estudar em uma faculdade pública em outra cidade em 2013, e lá eu desandei mesmo, indo para o lado de consumir álcool e até outras substâncias. Em uma dessas minhas festinhas de faculdade, eu tomei tanta vodka que eu apaguei. Não foi a primeira vez que a vodka me apagou, mas, enfim. Eu acordei em um quarto, em uma casa totalmente desconhecida. A casa parecia ser normal, mas, na hora, eu percebi que eu estava completamente nu e eu não estava sozinho. Ao meu lado, uma mulher, igualmente sem roupa, e adivinha? Isso mesmo, Luciano. Era a ruiva. Ela acordou e me beijou tranquilamente. Admito que eu fui indiscreto, mas eu perguntei. Quem é você? A mulher ficou furiosa. Ela se levantou e começou a gritar, dizendo que eu fiquei com ela a noite toda e que eu fiz promessas. Várias promessas. Aí eu disse que não me lembrava. Não me lembrava de nada. E ela começou a chorar e falou assim. Olha, mas ao mesmo tempo em que ela ia dizendo estas coisas, ela a piscou umas três vezes e eu pude ver de relance os olhos dela ficarem todos vermelhos. E na próxima piscada ficava normal. Então, se alternava novamente entre vermelho e normal. Como uma espécie de demônio, Luciano. E eu confesso que eu fiquei muito assustado. Eu só consegui dizer assim. Se ao menos você me explicasse quem você é. Mas ela tornou a ficar nervosa e disse. Você sabe quem eu sou. Eu sempre estive com você. Sempre. Se você me deixar agora, tudo irá desmoronar. E quando pensar que está tudo bem, eu vou te buscar de novo. Mas virou as costas e disse. É receio ter que tomar uma medida drástica. Ela falou. Eu corri pela porta e saí da casa. Não quis nem saber qual era essa medida drástica. E também não quis nem saber que história é essa de que ela ia me buscar novamente. Mas quando eu saí na rua. Eu me vi em um local totalmente novo pra mim. Eu olhei o nome da rua. O qual eu não me lembro mais. Mas naquele momento em si eu percebi que nunca tinha estado ali. Peguei meu celular pra localizar o mapa. Mas estava totalmente sem rede. Sem rede e sem GPS. Fui descendo a rua. De repente eu ouvi uma senhora. E eu perguntei. Como chegaria numa avenida principal? Eu disse o nome certo. Mas hoje eu não posso dizer exatamente o endereço daquela cidade onde eu estava. E essa senhora perguntou. De onde? De onde é esse endereço? Essa avenida? E eu falei. O que? Como assim? E essa senhora insistiu. Neste mundo? E aí eu perguntei. Que mundo? E ela riu. E disse assim. Você não é daqui, garoto. Mas vai descendo essa rua e você vai encontrar essa tal sua avenida. Indignado, preocupado, eu fui descendo a rua e observando o ambiente. Não havia ninguém mais na rua. E era uma segunda-feira. Parecia tudo abandonado. Desciam as cinco quadras e na última pude ver pessoas andando. Cheguei na tal avenida. Cheguei na tal avenida. Na hora me veio o pensamento. Estou de volta. Já sabendo onde estava, voltei para a minha república, onde eu morava. Alguns meses após esse relato, eu estava, eu e um colega da república, no carro dele. E pela avenida, cruzando, eu reconheci o nome daquela rua, a rua em que a tal mulher ruiva supostamente morava. Eu pedi para esse amigo virar ali na rua que eu ia conferir uma coisa. Ele virou, mas parecendo meio confuso. Era uma viela. Tinha apenas uma quadra. E a rua acabava ali. Depois era só mato. Eu perguntei. Ué, é só isso? Meu amigo respondeu. Sim. Essa rua sempre foi uma viela. Por isso eu achei estranho você me pedir para virar aqui. O que você quer conferir aqui? Eu fiquei abismado. A casa da ruiva não existia. Eu andei umas cinco quadras, no mínimo, naquele dia. E realmente, tudo desandou nos anos seguintes. Me tornei alcoólatra de verdade. Tripliquei o uso de substâncias ruins. E acabei abandonando a faculdade. Em 2018, eu fui internado em uma clínica de recuperação e fiquei por nove meses lá. Percebi uma nova perspectiva de vida. Mas, ao faltar uma semana para ter a minha liberdade da clínica, eu tive um sonho estranho. Eu sonhei que eu estava numa cidade abandonada, mas as estradas eram todas ladrilhadas. Passavam pessoas próximas de mim, semelhantes a zumbis. Isso mesmo, zumbis. Alguns mutilados. Mas, eles passavam por mim como se eu fosse invisível. No centro desse cenário, tinha uma espécie de construção. Uma construção toda em pedra negra. Eu me sentia traído por aquela construção. Uma construção alta, como um castelo. Ao chegar perto do portão, dois homens mutilados, que eu reconheci como dois colegas meus ali da clínica em que eu estava. Um deles agarrou meu ombro e disse Você poderia ter nos salvado. Eu fiquei assustado e entrei no portão. Atravessei, na verdade, como se eu fosse um fantasma. Tinha um imenso corredor negro iluminado por tochas e várias portas de madeira. Em uma delas, eu me senti atraído e abri. Engraçado, pois o portão eu havia atravessado, mas esta porta eu precisei abrir. Mas, vai entender, era apenas um sonho. E eu me vi em uma sala de estar. Escura. Iluminada apenas por uma lareira. E me deu uma sensação muito familiar. Eu não sei explicar de tranquilidade como se eu conhecesse aquele lugar. Como se fosse um lugar muito familiar. No console da lareira, havia vários retratos. Só que a maioria eram fotos minhas. De quando eu era criança e sempre acompanhado de uma menina ruiva. Eu gelei e, na última foto, era eu adulto com uma mulher ruiva. Que eu reconheci como a mulher do acontecimento de 2013. De repente, eu escutei uma voz masculina que disse assim. — Ela está esperando por você. Na hora eu gritei. — Quem está aí? Apareça! Uma porta no fundo se abriu. E, de repente, comecei a me sentir sendo puxado. Comecei a gritar. — Não! Não! Eu não quero ir! E, de repente, ouvi a voz daquela garota. Dizendo. — Você está fugindo de mim de novo. Um dia eu vou te encontrar. E eu vou te levar. Aí eu acordei, todo suado. Contei o sonho a um amigo de muita confiança. Mas ele interpretou como ansiedade por estar chegando o dia de eu sair da clínica. Três anos depois, agora, em 2021, eu estou limpo de qualquer substância e sigo forte nesse propósito. Nunca mais bebi ou usei nada. Mas, até hoje, eu não consegui um emprego fixo. Eu pulo de bico em bico. E minha situação não anda bem. Hoje, tenho uma namorada legal que me apoia na busca de um emprego. Mas, eu não estou tendo sucesso nessa parte. Eu tenho medo de ter algo a ver com isso. Os conhecidos da clínica, que apareceram no sonho, acabaram recaindo no uso das substâncias. E temo até que alguns deles já tenham partido. E eu nunca mais vi a garota ruiva. Um abraço, Luciano. E aí, que tal me enviar um relato, uma mensagem de texto ou de áudio para ser lida aqui no programa? Manda agora um WhatsApp para 119-3962-8415. Repetindo, 119-3962-8415. Mas, você também pode me enviar no e-mail, no luciano.com.br. Entra lá no grupo e no canal de Telegram. E segue no Twitter, arroba Luciano Milice. Entra no grupo de Facebook. Curte a página de Sete Além. Segue o TikTok oficial, arroba oficial Sete Além. E também os Instagrams, arroba oficial Sete Além e arroba Luciano Milice. Todos os links estão na descrição desse vídeo, junto com muitos outros links que você pode e vai achar bem interessante. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário nesse vídeo, hein? Ajuda a compartilhar. Vamos espalhar a palavra. E esse foi o relato do Heraldo. E olha só, o nome dele não é Heraldo, mas eu não posso falar o nome verdadeiro. Vou dizer uma coisa, Heraldo. Cara, desencana disso aí. Não tem nada da ruiva estar fazendo nada de mal para você, não. Você tem uma namorada. Você tem uma vitória na sua vida, que é ter se libertado de tudo isso. Você tem planos, sonhos, objetivos. É um cara novo. Foca nos seus resultados. 2020, 2021 foi estranho para todo mundo, mas agora tudo vai caminhar. Ainda mais que eu contei aqui o seu relato, tenho certeza que todo mundo que curte aqui o canal vai desejar coisas boas para você, entendeu? Então desencana disso. Você está livre. Essa garota ruiva não vai te pegar. Pelo menos não essa. De repente outras aí podem te pegar, mas aí não é problema nosso. E você, o que achou desse relato? Comenta aqui no canal que eu quero saber a sua opinião, tá certo? Atenção, os relatos deste canal não podem ser reproduzidos na íntegra e nem em partes por nenhum outro canal ou mídia sem autorização por escrito. E esse foi o Frequência 7 Além, o programa que te leva a outra dimensão, uma dimensão só nossa. Muito obrigado pela sua audiência, por clicar nos links, por curtir, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigado pela companhia nessa interferência mágica e assustadora vinda de outro universo. E você já sabe e tem certeza, este é o primeiro, verdadeiro, real e oficial canal de 7 Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milice, nos vemos em 7 Além. Desface agora a rede interdimensional de transmissão de relatos. Fique agora com os seus sonhos mais íntimos e pesadelos mais assustadores.